No dia 27, gente, presta atenção, se você tem um idoso, quer aprender mais como cuidar dele, ou se você quer, de repente, trabalhar como um cuidador, existem cursos para isso. Agora tem uma nova modalidade, tá? É o cuidador infantil. Manaus tem 25 vagas gratuitas para esse curso e as inscrições ocorrem até este sábado pela internet. Acompanhe só. Manaus conta com 25 vagas gratuitas para o curso de cuidador infantil. As inscrições ocorrem até sábado pela internet. O curso profissionalizante é oferecido pela Secretaria Municipal do Trabalho em parceria com o SENAC. A formação faz parte do projeto Qualificar é o caminho certo para empreender. As inscrições ficam disponíveis até sábado. Os interessados devem ter, a partir de 18 anos, ensino fundamental completo, com carga horária de 160 horas de duração. As aulas vão acontecer de 23 de outubro a 14 de dezembro, no prédio do SENAC, no centro. De acordo com a Prefeitura, o curso capacita os participantes para atender às necessidades infantis específicas. Segundo a Prefeitura, ao final do curso, a startup Manaus Hub indicará profissionais formados para trabalharem em casas de famílias manauaras. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.